O modelo dele no Rarangue aí, no 3Dzão. O Vicente Cis fazia os mods. Exatamente. Olha só, CD8 e CD9, né? Lembrando que eu acabei cidando essas brackets. Baseado bastante no histórico desses players. Sim, sim, tem que ser o fator. Exemplo no Brasil, do que a gente vê em todo o torneio, quase todo o Top 8, eles vão um pouquinho mais... Antes, né? Esse aqui é o Top 16, né? Sim, na escola do Tech eles têm a frequência quase perfeita, são alunos exemplares. Uh, olha só esse duck absurdo. Ele foi pro counter, porque ele sabia que poderia levar um launcher se você só fizer o All Stand em 2. Certo. Começando a pressão ali, o Lui também. Esse tracking, muito bom. Ok, tem que durar esse terceiro hit. Tem pouca vida, hein? É só o Lui de segurar. Uma interação ali. Uh, agora... Garantido. Garantidíssimo esse slide. Garantido. Primeiro slide da partida, achou um lugar pra encaixar e pra matar ainda. Muito bom, porque uma hora você pode acabar levando o Def 2 do Lui, o clássico. Exatamente. Olha, é só como ele quis sair. E ó, esse é o problema de você dar o All Stand em 2, do acordo. Exatamente. Você vai levar. Olha lá, ok. Bloqueou. Tem nada garantido nesse jogo. Ó, mais uma slide. Slide. Quase instantâneo, conseguiu as costas. Passa um meio estranho ali com a câmera, coça pra parede, não quebrou, porque precisa bater mais uma vez. Ok, cadê os hit moves agora? Exato. Ah, foi diário pro hit smash. Ele quer manter a pressão. Pouca vida. Mais um toque. Def 1, clássico do Charinho. Charinho, um dos personagens que tem um dos melhores Def 1 do jogo. Exato. Muito evasivo. Bem snap, né? Ele tem bastante tracking pra um lado ainda. Exato. Ok, acho que ele queria a string completa ali, acabou fazendo um mis input, mas custou caro, Isso é um problema, porque agora acabou de levar um bloco, agora ele defendeu. Caraca. E é só isso, né? Os low hit smash, eles tendem a ser muito safe. É. Ai, cadê os punishes? Aquilo era pra ser um plasma blade, com certeza. Ok, agora o Lui, quem sabe, consegue começar a jogar esse round. Vai levando, parede, quase. Passou ali, mas se recuperou a tempo, não foi punido por ter atravessado... Ele não ativou o hit dash. Não característico do Lui, tem alguma coisa acontecendo. Agora sim. Agora. Ok. Não precisou, no fim das contas, conseguiu pegar e cavar a sua primeira vitória aí. Ok. É o que temos aí. Não aperte. Menos 14. Achou o point. Tá segurando, tá segurando na range zero. Sim. O problema é a range zero, é a range do Roranjo. É, é. É onde ele quer tá. Tem um espaçamento, um Neto sendo jogado, DB2, pra pegar espaço. Começar alguma pressão, Docondo? Ok. Dá o 3, dá o 3. Ele tá gastando o hit do Lui, na calmaria. Ok. Agora é a vez dele. Flotou pra combo, porque no final daquela string ele acaba pulando. Vai quebrar a parede. Vai. Ok. Será que chega na balcone? Não. Errou o combo ali. Que loucura foi essa? Que pulo foi esse? Me dá um arraso. Ok. Mais uma interação. E o Lui consegue roubar ainda, hein? E roubou ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Beijo as suas canelas, gente. Às vezes é bom dar uma baixada, né, Docondo? É. De vez em quando. Ó, tá. Cara, a calma do Luigi tá fazendo a diferença. Tá incrível. Apesar que agora ele tá um pouco pra trás. Mas uma ou duas interações ele consegue igualar esse jogo. Ok. Bela punish. Bloque interessante. Ele faltou. Faltou do punish. Ele doco do round passado que tinha faltado. Aí. Baixou outro slide. Tem pouco agora. Vai ativar. O hit. Como é que vai sair? É o hit smash. Tem parede. Exatamente. É outro slide. Faltou um pouquinho ali, mas conseguiu a trade com o DF1 que a gente já tinha elogiado um pouquinho mais cedo. 1x0 Luigi contra Lui Nogueira. Seria essa a maldição de Lui Moraes? Levar todos os lows? Será? Será que tava levando... É verdade, né? É verdade, né? Os low sweeps agora vai levar os slides. Vai levar os slides? Seria o próximo torneio onde ele leva os sneak heads? Vai ficando cada vez mais frame no golpe, né? Oh! Opa! Ah, eles foram direto pra revanche. Isso é um sinal de uma coisa, Docondo. Isso é um sinal de um pouquinho de dano psicológico. É, o pessoal tá com os nervos a flor da pele. Eu acabei fazendo isso também na minha última match. Você quer, você quer ir direto. Você quer saber. Eu acho que uma boa prática pra quem tá querendo competir e tal é você, mesmo que esteja... Sempre volta, né? É, sempre volta, cara. Sempre volta, nem que seja pra você só escolher seu personagem de novo e tal e... Lembrando que isso é uma regra do TWT, né? Sim, sim. Agora, em resposta ao Tekken 7, onde você poderia escolher o seu estágio ao perder, ou o personagem, agora você tá obrigado a jogar um estágio aleatório. Exatamente. Eu acho que é interessante porque, como o Tekken tem bastante interação no estágio, você acaba vendo mais variedade e muda a estratégia pra cada lado, que nem... Lembrando que é uma zero poluídica, que tava errada. Exato. Agora, por exemplo, a gente vai ter uma tela que é um pouco maior, não tem as mesmas interações de quebra de parede e balcone, mas essa tem parede explosiva, né? Essa não tem parede explosiva. Não tem parede explosiva? Ela só explode tudo que tá em volta ali. Estande do Cachorro-Quente, já era. Não é ter pão com vina. É puramente gráfico. Ok, dá um 4x3. Pra hoje, garantitíssimo um counter, teve um famoso conforme ali, preso na parede do coroídico. Passos pra parede, o que vai fazer agora? Tentou só escapar na movimentação, mas... Luí Nogueira tava com os dois controles na mão ali, quando eu olhei. Voltou com tudo, hein? Agora o Luíde tá tentando pescar os midis de tanto levar slide que o Luíde levou, né? Exatamente. Ele tá querendo que a conta se pague. Mas o Luí é muito paciente. Sim, belo float. Eu tô achando difícil o Luí achar um DF2 nessa match. Sim, não aconteceu ainda e ele é bem notório por isso, é verdade. É que o... Pisa a pé? O Charrin controla muito bem essa range onde você quer dar um DF2 no nada. Sim, sim. Ele pode... O Charrin pode apertar uns botões meio loucos. Caraca, já começou com um low parry ali. Olha, foi dois rounds super rápidos, hein? Sim, sim. Tentou escapar, mas acabou indo mais pra perto da parede. Olha só que esquisito esse combo. Ali de costas, assim, não é todo mundo que tá pronto pra reagir, né? Eu não sabia como é que ia explatar, né? Olha o hit... O chip damage tava assim... Ai, ai, ai. É o Abaixas. Toma. Toma. Caraca, doeu, hein? Tem hit dash ainda. É, mais uma interação de hit. E agora? Ok? Encheu a vida, cara. Side step down, 4. Caraca, ele deu um life steal ali. O negócio foi muito rápido, cara. Você piscou, você perdeu o Louis virando a partida aqui. Empatando. Roarangue com chipdema. De quem foi essa ideia, hein? Ah, escolheram outro estágio, né? É. Foi tão rápido que eu parei que era. Tira essa lado daqui! Uma violação de trânsito. Exatamente. Vamos lá. Tá, um a um agora. Louis contra Luigi é pra quem fica na Winners. E agora? Olha só, show counter. Ok, primeiro counter hit. Porque ali pegou uma interaçãozinha garantida do chão pra spike. Side step down, 3. Dá um 4, 3. Essa pressão, cara. Uh, esse golpezinho é muito esquisitão. Ele só dá hit and gauge agora. É, e se tivesse gray life ali, teria tirado também. Punish tentou ali muito, ou atrasou um pouco ou foi muito demorado. Eu acho que não é 15 esse Wall Stand em 2. Eu acho que ele é 19, 18. Hum. Caraca. Ok. Mas a pernadinha ali levou o primeiro round do Louis. Uma revirabota. Lembrando que o Louis também tá com um ponto. Exato. Tá um a um. Achou de novo! O armor no momento correto. No começo da match do set, o senhor Luigi estava esperando esse Power Crush. Sim. Paciência. Pouca vida pro Luigi. Olha só, olha só. Olha o Small Tech. Olha o Small Tech. Ok. Olha o Small Tech. Neutrinho. Olha o Small Tech. Oi. Olha o Small Tech. Cadê? Uh. Foi interrompido na hora certa. Tinha que ter... Não tinha muito espaço ali. Devia talvez tentar uma frame trap, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Tá ganhando no Tech em pequenino. Exato. Pouque, pouque. Ok. Cruxou o jab ali. Não pode! Não pode, cara. Tá usando a reação do Luigi contra ele. Uhum. Players muito bons em reação acabam tendo esse problema. É. A reação... Ah! Ele achou que ele tinha o If Punch, mas a parede ferrou. Tem pouca vida agora. Olha esse tanque. Mas o jogo tá pra ele. Ai, diminuiu mais a vida. Vai acionar e não tem como escapar, fi. O Luigi vai pra Losers. Lui Moraes. Se mantém na Winners. Parabéns, Lui. Adaptou muito bem depois de perder a primeira partida. Perdeu a primeira. Olha, levou todos os...